E hoje eu vim aqui no aeroporto de Parnaíba para trazer informações atualizadas para vocês sobre o funcionamento do aeroporto e também sobre quais são os voos que estão operando aqui no momento Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Para deixar vocês atualizados de tudo, a única coisa que eu peço é que vocês deixem o like nesse vídeo que isso ajuda muito com o crescimento do canal E também se inscreve para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no litoral piauiense No momento, a única companhia aérea que opera no aeroporto é a Azul Linhas Aéreas Mas durante todo o dia tem uma boa movimentação de helicópteros e também de jatinhos particulares por aqui O aeroporto hoje está sendo administrado pela empresa Aero PHB Nesse ano de 2023, ele completou 52 anos de existência E por aqui já passaram grandes empresas aéreas operando com voos regulares para as principais regiões do país e também para a Europa Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história completa do aeroporto Tem um vídeo que eu já fiz aqui para o canal, onde eu contei toda essa história Eu vou deixar o link dele aqui na descrição Essa é a sala de espera do aeroporto Ela tem uma visão ampla para a pista de pouso Logo na entrada do aeroporto, você consegue ver os guichês onde fazem os check-ins dos passageiros Essa é a área de desembarque E essa é a pista de pouso e decolagem das aeronaves Esses daqui são os jatos particulares E essa chegando aí é a aeronave da Azul Conecta Que faz a Rota das Emoções Para quem não conhece a Rota das Emoções É a rota turística que passa por algumas cidades dos estados do Piauí, Ceará e Maranhão Já compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Que tem vontade de conhecer Parnaíba e o litoral piauiense E essa é a outra aeronave da Azul Agora eu vou passar para vocês os dias e horários dos voos Que estão acontecendo no aeroporto nesse momento Anotem aí Os voos da Azul Conecta que fazem a Rota das Emoções Estão acontecendo às quartas, sextas e domingo Pela manhã, a rota tem início em Fortaleza Saindo em direção a Jericoacoara, no Ceará E em seguida a Parnaíba Depois passa por Barreirinhas, no Maranhão E por último, na capital São Luís À tarde, ele faz a mesma rota Só que no sentido inverso Ele sai de São Luís Passa por Barreirinhas Em seguida Parnaíba Jericoacoara E por último, Fortaleza E os outros voos que tem da Azul aqui no aeroporto Acontecem hoje, às quartas e domingo E a rota desse voo é de Jericoacoara Parnaíba e Minas Gerais Pousando no aeroporto de Confins F groups de confins Sinta com o aeroporto de Confins Um salvo no aeroporto de Confins É contra o aeroporto de Confins Porso não esperam Sabes que exciste em ter o maior E o maior Sinta com o aeroporto de Confins Powne no aeroporto de Confins Para mais informações sobre horários e valores, recomendo vocês a olharem diretamente no site da Azul. E não deixem para comprar suas passagens muito próximo da data da sua viagem. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Se eu tiver ajudado, deixe um like aqui para ter certeza disso. E se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. E ativa o sininho das notificações para o YouTube sempre te avisar quando tiver vídeo novo por aqui. E se inscreve no canal.